E como é pessoal? Está tudo? É o que se quer Estamos aqui de volta Aqui para a zona Relativamente perto da Cabreira Ali está ao fundo E aqui está O Boeing 747 Já de volta Afinal o ametecedor que eu tinha Que era o Era o Marzucci Que era com mola Deu o peido E substituíram por este Dentro da garantia Ou seja que o Deixa eu ver aqui que eu não percebo A grande coisa disto É o Fox DPX2 E vamos lá ver o Evo O Evo All Extra Volume Isto supostamente é um 180 À frente também é 180 De momento a volta foi curtinha Mas está a funcionar Não sei se tão bem como o outro Porque eu realmente gostava muito 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 do de mola Agora estou aqui Para estes lados Vou descer agora esta mega descidinha Que já Que vai Já acho que já Publica aí no canal Alguma vez Que vai por ali E depois Desce até lá baixo Há duas Há uma que Serpenteia ali Que cruza Por aquele estradão E há outra Que vai ali Por aquela zona Daqueles tubos Depois tem que subir Por ali acima Não dá para ver muito bem Que hoje está assim um dia Está de sol Mas está assim um bocado no boiro Vou apanhar no boiro E tenho que cruzar aquela montanha Que combina com o pessoal Que supostamente estão do outro lado Lá por volta da Daqui a maiorita Mais ou menos E está tudo Vamos lá Bota aí E vamos lá Aqui para a zona De Torre Laguna Já tenho o camião Que é o que eu Cicleta que eu tenho Specialized E por acaso Fim de semana passada Estive aqui Com a outra bike Mas como combinei Com o pessoal Ali perto De toda Laguna Venho por aqui outra vez Que é a descidinha Aqui Da zona Mais poeirita Para ir ter com eles Isto é um camião Que nem é bom Outro dia Foi ali pela esquerda Ou aqui pela direita Isto Esta zona aqui Tem um boé de inclinação Então um gajo tem que ir aqui Sempre a travar Olha Olha Brinca Brinca Com Fiat Fiat na Virge Fiat na Virge E não corras Ai talvez com a bicicleta Todo terreno Quero ver Bicicletas Poucas E motas Sempre muitas E acho que a bacana Caramba Fogo Isto é maravilhoso A ladeira O problema é que na cámara Posso imaginar Que isto seja Completamente liso Mas De liso De liso tem pouco Aqui já é melhor O amigo Também de uma elétrica É isso Estão a ver Repararam ali Naquelas Naquelas Tábuas Atravessadas É o pessoal Que nos curte Que as põem aí Atravessadas Para um gajo espalhado Com o peredo E depois não se passa nada Mas é que meus quer Caramba Estou aí Estou aí Embalado Caramba Estou um perigo Do caramba De repente Está muito seco E esta puta Esta bicicleta Tu és tolo Amigo E não vou é matar Ai Jesus Isto é tolos Que degredo Amigo Vamos lá Aqui Ao parque Diversões Ai caramba Jesus Nosso Senhor Ai Até mais estou a sofrer Tu és tolo Ainda meu Eu deixo de andar No camião Foi 3 semanas Que a bicicleta Fica para arranjar 3 semanitas E 3 semanitas Andei na outra Isto É um camião É Espetacular Esta bicicleta É um monstro É um monstro É um monstro a descer É uma maravilha Eu vou com a outra Vou com Vou com os colhões Aqui Olha Entaladinhos Eu vou com esta Dá uma confiança E ainda por cima A outra Meti os pneus Pelinha Os pneus 2.13 E aqui tem os canhões 2.8 Aparecendo que não Psicologicamente Ainda que seja Só psicologicamente Parece que Vem numa moto Estamos aqui Ao lado Do Atazar Caralho Isto é um perigo Caralho Isto é muito estreito Cais aqui Ao lado esquerdo E já foste Aqui esta zona Espetacular Aqui com 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 o Lago Ness Lago do Atazar E já estou aqui Com o pessoal Está ali o Pedro À frente Aqui o Javi Que é este Que vem aqui Com a ginga 26 No outro dia Não, mas isto aqui Estou a cuidá-lo Cuidá-lo porque Mira Mira aí Quero É sim estreitinha Mas é fixe O terreno Pelo menos De momento Está-se bem Mas Isto aqui Está Um lado estreito Mas dava Dava para subir Só que é o típico Começas a dar Com os pedais Nas pedras Isto é uma zona Altamente mesmo Que é a zona Do Atazã Vamos lá Ó Assim o terreno Úmido E não molhado Eipa Isto é mesmo Sempre que venho aqui Fico Fico Estupefacto Não Mas aqui o erro O erro é cair À esquerda Cais à esquerda Isto também tem um perigo Do caraco Convém nem olhar Para a esquerda Mas eu olho Aqui é para Ver as vistas Vamos É o que tem Ter uma bicicleta elétrica Estão a ver Ele disse qualquer coisa Mandou-me be tight Mas não percebi Uh Aqui é preciso de algo Espetáculo As vistas que este tem Vamos lá ver como é que é isto aqui E não me lembro de ter vindo aqui nunca Sítio novo Conteúdo novo para o canal Estamos aqui com o grupo Do pessoal de Torre Laguna Isto do momento Eu conheço mais ou menos a zona E isto é É o que eu digo É muito bonito Caraca Nem com elétrica Nem com elétrica É que se cais à esquerda Não contas a tua história É muito muito bonito Mas também É tão bonito como perigoso Ou seja Muito perigoso Aqui já se está melhor Já dá para soltar Um bocadinho mais Eita Aqui ainda Já vem por aqui a pé Com um bocado de solidez Não é só descida Isto com elétrica Está-se bem De forma assim Tem ali algum troço De subida Por amor de Deus Aqui está-se bem Depois o metal Pou-se aqui o metal Ao bater A rugir Por baixo da bicicleta Vou tirar aqui uma Uma placa De ferro De ferro É sempre de alumínio Para proteger o cárter Da bicicleta Porque senão É sempre a valha Ainda por cima A parte de baixo É de plástico Mas é preciso É que tu queres Estar aqui concentrado Senão Isto não Nem dá para fazer Grandes comentários Sem dúvida Não, isto é Excelente Excelente, excelente, excelente Excelente, excelente, excelente Excelente, excelente 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 E aqui vai o Pedro à minha frente! Isto é uma exercidinha! Eu não tenho assim muita ciência, mas estou a ver que tempo é de flow! Flow tem! Quase um metro pelo meio, mas estava-se bem! Está-se bem, está-se bem! Acho que era lá outra exercidinha! Vem! Vou aferrar um pouco isto! Cuidado com a exercidinha! A exercidinha! Vámonos! A exercidinha! Vamos lá à exercidinha aqui da zona! Esta é nova nova! Nunca a fiz! Aqui a zona é espetacular! Mas o problema é que tem este xisto e este xisto corta os pneus! Não tenho tido muito boas experiências aqui! Espero bem que hoje não aconteça nada! Mas aqui o problema do xisto é este! É bonito! Mas são... São láminas! São autênticas láminas isto! Vá! Vamos lá! Que tal está isto aqui de momento! Acho que isto chama-se as setas! As setas aqui em Espanha são os cogumelos! Para quem não souber! E não sei se haverá muitos cogumelos por aqui! Setas em português são... São setas! Claro! É que vão ser! Aqui tem uma indicação de sendeiro! Caraca! Mas isto aqui já começa a pôr-se fino! Ah mas está-se! Vamos lá! Vamos lá! Concentrar-me como se não! Ali! Ali! Complicou-se um bocadito! Mas está-se! Em curva e tal! Ah mas está-se! O amorcedor está a funcionar! No momento está a funcionar! Opa! Não sei se melhor ou pior que o outro! A sensação é que o outro era mais... Era mais sensível! Ah mas já estou a ver pôr! Já estou a ver pôr! Caramba daqui! Olha aqui! Já começa a festa a curtir! Vamos esperar aqui! Pôr pessoal! Vamos esperar aqui um bocadito pelo pessoal! Que está aqui a... A desxer! Está aqui! Olha 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 aqui! Vamos lá! Não! Deve estar esperando a Javi! Gracias! Buenas! De nada! De nada! Acho que o trabalho atrás já está a começar a sofrer de fatiga! Aqui não convém muito molhar o... A derecha, não? Derecha! O que você acha? Que sim! Que sim! Que é a direita! A direita! A direita! A direita! De nada! De nada! Que é mais fácil! Mais fácil! Pensava que era mais fácil! Tem aí duas curvas... Por a zona de piedras e as curvas cerradas! Sim! Que não é difícil! Não é difícil! A ver! A ver! Javi! Fácil! Difícil! Mediana! De nada! De nada! De nada! De nada! De nada! Se desfazou! Continua subindo Sim, olha todos os cabelos de cima Por aqui vamos encontrar muita gente Eu não sei como fazer isso Vem, continue Não, pode continuar Sim, não entendo, aproveita Não, não Olha, que será o mais fácil agora Agora é tudo subindo Adiós As amigas, as amigas que vieram dar o passeiozinho Hã? Que comigo não era tão simpático Joder, já te digo eu que não E vamos continuar, certeza que vou encontrar aqui o povo Preciso ter um bocado de cuidado Mas o cuidado já Já estão a ver e ver, gente Olá